Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Querida, confio na sorte, sorte de ter na minha vida Eu espero que um dia me bata à porta Envelopes de cash, de cash can get me Banado com vestes, parece-me O mundo debaixo dos pés, está a mexer comigo Man, I feel like it's a blessing me A vida na crista, de onde é demais pausir Mas é lá que há mapas Seguir as ondas do mato, a fazer sentido E só navegar Pour it, no chão Por quem já não está cá But it don't sound Like it used to before Money making the world go round Mas só preciso do conforto Da rainy breeze, da micoda Chora e chora no meu shoulder Mas eu largo o mundo e fico ao teu abraço No meio do delírio, vi meu lar Procurei abrigo e o mundo é casa Tô tão focado na minha mala então Liga-me na zona Mas não pressiona Cara, não deslumbra Com a shitty light Baby girl, teu fone Para de tocar International biz Tão ligam, plus 3-5-1 Devido um dos tees, but I'm still the one Pegando as keys do Kubik and run Saí pra bulim, mal eu vi o sun Putos gritam, Pluto é o sun Meu cota, tão a querer o meu sangue I gotta, gotta get away, I gotta problem Noites mal passadas, cause I'm stuck Don't told y'all I'm the one Don't forget the 3-5, gotta decide Caxei pois-me a pensar em vipalizai Ficar aqui a acumular o guito E comprar uma casa no C-side Tive de sair mas I'll be right back E say B-I-B D&D é uma fome Tive de matar a minha fome como de fogu Antes estive de pude e vi viciar no meu cardio Essa correria até tarde é tudo É tarde na boot, mano, arte na boot Estão-me a dizer que o que eu faço é puro Fogo no toque, não conheço nunca International Beasts Tão ligam, plus 3-5-1 1 Tão ligam, plus 3-5-1 International Beasts Tão ligam, plus 3-5-1 3-5-1 Plus 3-5-5-5-5 3-5-1 Tão ligam, plus 3-5-1 Plus 3-5-1 Tão ligam, 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 plus 3-5-1 Tchau, tchau.